Olá, eu sou Rita Redes Souza, estive aqui no 5 para a meia noite, espero que tenham gostado do programa e temos uma surpresa, para quem queira, temos o meu disco autografado para oferecer, são vários, portanto as primeiras pessoas a responderem à seguinte pergunta, quantos discos já eu gravei e lancei, podem ganhar um disco autografado por mim, portanto é fácil, é só escrever. Beijinhos!